E aí, como eu disse, eu vinha, né, ao longo da década de 70, né, comecei a escrever para teatro, né, eu tinha, eu tenho formação em letras, né, me formei em letras e aí depois, durante um tempo ali, na década de 70, eu escrevi, eu fiz crítica de teatro e tal, então, acompanhei muito ali o movimento teatral durante um certo tempo e aí, a partir dali que eu resolvi começar a escrever para teatro. Então, eu escrevi várias peças, né, estudei bastante teatro, não conhecia dramaturgia, né, ou, digamos assim, a base da dramaturgia, né, que está no teatro, né, a base da dramaturgia está no teatro. E quando eu resolvi ir para a televisão, é a primeira vez que eu peguei, né, comecei a ler livros, né, alguma outra literatura sobre roteiro, como fazer roteiros e tal, não é nada tão diferente assim, né, é a dramaturgia ali adequada àquela circunstância. Na verdade, eu não tive dificuldade, entendeu, a primeira vez que comecei a escrever um roteiro, não tive dificuldade, assim, foi relativamente fácil, entendeu, fazer o roteiro, né, que foi, era a minissérie, né, a juíza lá que eu fazia com o Goulart. Foi fácil, foi fácil, não tive dificuldade, entendeu. Aí, eu acho que tinha já um bom diálogo, né, tinha, é isso, a noção da dramaturgia, né, como armar a cena, né, como desenvolver a cena, tinha isso bastante claro. O aprendizado mais foi a questão do programa em série, né, e isso aí que eu acho que foi o mais interessante, né, como armar a coisa para lá, né, ir puxando, né, o novelo, né, mas ir puxando isso aí, né. Isso aí é que eu não tinha bem, né, fazer uma obra concisa, né, de repente fazer uma obra que é prolixa, por natureza, né, então tem que ir desdobrando ali. E, assim, eu aprendi mais lendo mesmo, entendeu, a novela, né, eu aprendi, assim, o contato mais direto foi com aqueles primeiros 50 capítulos de Roque Santeiro que o Dias tinha escrito na versão original que foram proibidos, né, então aqueles 50 capítulos ali foram a base, né, lendo, ler o texto, né. Eu aconselho, quem quer escrever novela e tal, não deve ficar só olhando na televisão, deve pegar texto e ler, né, quem escreve, né, o teu meio é aquele ali, ali que eu aprendi mais, entendeu, e no convívio ali com o Dias, especialmente, né, que já era um mestre naquilo e... Aí aprendi esses truques da televisão, né, os truques de como segurar a ação, como, né, os canchos de um capítulo pro outro, como segurar isso e é mais que isso, né, a novela é mais que isso, ela também tem, assim, vários, né, truques pra você segurar ao longo de, né, 200 capítulos e tal, né, Como desdobrar, né, como você, né, determinados conflitos, né, que você tá acostumado com o teatro ou com outro gênero, a tendência é resolver o conflito, né, botar o conflito e pá, resolver, né, e num gênero desse, não, você tem que esticar, né, tem que buscar ali todo o fôlego que aquele conflito pode dar E já escolher conflitos que, né, permitam, é, permitam durar 80 capítulos, né, não é todo conflito, né, que se presta a durar tanto tempo, né, a poder ter tantos desdobramentos. Foi assim que eu aprendi, não teve um certo autodidatismo aí, né, ele conquistando, né, com um artesão medieval ali, né, tá ali do lado de quem faz, você vai aprendendo, né, foi mais ou menos assim.